Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o chefe Tiago Emílio e estou aqui hoje para ensinar vocês a respeito de facas. Qual que é a faca adequada para cada preparação na cozinha e o mais importante, como manter o fio, manter aquela faca bem afiada para todas as preparações aí na sua casa. Então, bora lá? Roda a vinheta! E antes de começar o nosso assunto aqui sobre as facas, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou chefe de cozinha há mais de 15 anos, tenho um restaurante na minha cidade, Araxá, Minas Gerais, e lecionei aí por vários anos na Universidade de Gastronomia. E como eu percebo que várias pessoas gostam de cozinhar, mas às vezes não sabem qual que é a faca correta para utilizar em cada preparação, eu vou apresentar para vocês hoje um assunto que eu acho que é a base de qualquer pessoa que gosta de cozinhar. Então vamos falar aqui agora especificadamente sobre as facas? E a primeira faca, pessoal, é a mais importante. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. É essa daqui que é conhecida como a faca do chefe. Ela tem esse desenho aqui, tem várias marcas, vários tamanhos também. Você vai adequar aí um tamanho de acordo com o peso aí e com o tamanho da faca que vai mais adequar aí ao seu punho, a forma que você vai pegar a sua faca. Essa faca, pessoal, um detalhe muito importante da faca do chefe é que a lâmina dela tem que vir até o final da faca. Tem algumas facas que tem uma travinha aqui embaixo que vai atrapalhar você no seu corte. Então esse aqui é o desenho, a faca mais utilizada. A gente fala que é a extensão da mão do cozinheiro, que você vai utilizar pra cortar cebola, cortar tomate, que já já a gente vai aprender. Então tá aqui a faca do chefe. E a segunda faca também muito importante é essa faca pequenininha aqui que a gente chama de faca de legumes. É uma faca que você vai trabalhar mais na mão mesmo pra você descascar, tornear e trabalhar aí dentro da sua cozinha. Essa facinha aqui de legumes é uma faca pequenininha que é aí a segunda faca mais importante na sua cozinha. E a terceira faca muito importante a gente chama de faca de desossa que é essa faca aqui que tem a lâmina bem comprida e que vai afinando. Que é uma faca fácil de você trabalhar com as carnes quando você quer fazer algum corte de desossa quer rechear também alguma peça de carne. Essa facinha aqui é a ideal faca de desossa. A nossa quarta faca é essa facinha aqui que a gente chama de faca de pão. É uma faca de serra que você utiliza ela muito também quando você quer cortar alguma carne que pode ser recheada, que você não quer que desmanche. E outras preparações também da cozinha é essa facinha aqui, a faca de pão. Faca conhecida também como faca de serra, né? E nossa última faca de hoje que é uma faca que o pessoal não utiliza muito em casa mas eu vou apresentar pra vocês é o cutelo, que é essa faca aqui é uma faca bem pesada e bem larga. que é utilizada pra você cortar ossos. Quando você vai preparar alguma receita que você precisa cortar o osso é essa faquinha aqui que a gente utiliza o cutelo. Ela é uma faca bem pesada e que você pode utilizar pra cortar os ossos na sua cozinha. Acabamos aqui de falar sobre as facas faca do chefe faca de legumes faca de desossa faca conhecida como faca de serra faca de pão e finalizamos aqui com o cutelo. Agora, pessoal, nós vamos adentrar aqui falar um pouquinho a respeito das chairas que são o primeiro instrumento que você vai utilizar pra poder afiar e manter as suas facas bem afiadas, tá bom? Cada chaira, pessoal, é muito importante dependendo do estilo da sua faca. Se você utilizar uma faca que seja ali uma faca de uma qualidade melhor você vai precisar de uma chaira que a gente chama de chaira diamantada. É esse tipo de chaira aqui que vai manter o fio da sua faca. Se você vai utilizar facas mais tradicionais essas que a gente tem muito em casa que são facas mais baratas mas que também tem qualidade você vai utilizar essa chaira aqui que é muito utilizada em açougues e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês a chaira, pessoal, ela é essencial pra manter o corte da nossa faca no dia a dia e eu vou mostrar pra vocês como que a gente utiliza ela nesse momento. Vamos lá? E nós vamos começar aqui, pessoal, pela faca do chefe afiando ela aqui na chaira diamantada que é a mais adequada pra esse modelo de faca. Lembrando, pessoal, que a chaira vai ser sempre o primeiro item que eu vou utilizar pra tentar manter minha faca afiada. Eu só vou utilizar a pedra a partir do momento que a chaira não estiver dando mais aquele resultado. Qual que é a maneira correta de eu utilizar a chaira pra poder afiar a minha faca? Vamos lá! Pessoal, olha o pessoal afiando no açougue e acha que é a agilidade que vai trazer o fio da sua faca e não é, pessoal. Mais importante que a agilidade é a forma correta de você passar a sua faca na chaira. Vamos lá! Você vai manter um ângulo de aproximadamente 30 graus e você tem que passar a lâmina inteira da faca na chaira. Ou seja, você precisa correr toda a lâmina da faca pra você conseguir um fio completo na sua faca. Como que você vai começar? Vou deixar a chaira nessa posição, vou colocar o comecinho da faca lá em cima e vou trazer sem fazer muita força. Não precisa fazer muita força com a faca. Devagar, ó, eu vou descer e vou fazer esse movimento como se eu estivesse cortando a chaira. Acabei de fazer, ó, nesse sentido. Vamos fazer o mesmo movimento na parte de trás da chaira. Então, vou fazer bem devagar pra vocês pegarem o movimento, ó, na parte de trás da chaira. Então, como que eu vou fazer? Primeiro a parte da frente, depois na parte de trás. Primeiro na parte da frente, depois na parte de trás. Vamos lá, ó, esse movimento como se eu estivesse sem colocar muita força, como se eu estivesse deslizando a minha faca, ó, na parte de cima, da frente, na parte de trás. Sempre passando toda a lâmina na chaira. Esse é o movimento que eu vou fazer pra poder deixar todas as minhas facas afiadas. Ah, Tiago, mas eu passei a minha faca na chaira do jeitinho que você mostrou e mesmo assim minha faca não deu fio. Eu vou ter que jogar minha faca fora de maneira nenhuma. Eu vou mostrar pra vocês agora a segunda maneira. Se não deu fio aqui na chaira, eu vou te mostrar como que você vai fazer pra afiar a sua faca. Essa daqui, pessoal, é a pedra de afiar a faca. Primeira coisa que você precisa é deixar a sua pedra imersa dentro da água. Ela precisa estar hidratada pra você conseguir afiar a sua faca. Eu vou pegar esse outro modelo de faca aqui porque como eu disse pra você, se sua faca tá dando corte na chaira, se você passar ela na pedra, você ao invés de melhorar, você vai estragar o corte da sua faca. Então peguei essa faca aqui que não tá com o corte muito bom que já tá na hora de ir pra pedra. O que eu vou fazer? Peguei a pedra aqui que já tá uns 30 minutos dentro da água hidratada. Vou colocar aqui um papel toalha pra poder apoiar essa pedra. Vou colocar a pedra apoiada aqui na tábua e vou pegar a minha faca. Tiago, qual que é o trabalho, qual que é a maneira que eu vou fazer pra afiar essa faca agora? Vou colocar aqui a faca no mesmo ângulo de 30 graus, vou colocar a lâmina lá em cima e vou trazer ela da mesma maneira, sem fazer muita força, deslizando a faca na pedra. Dessa maneira aqui. Coloquei lá em cima e trouxe. fiz esse movimento com a faca três vezes e eu vou virar ela no mesmo sentido virado pro lado de cima e vou fazer três movimentos da mesma maneira. Dessa maneira o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a vasilha com água, vou passar uma água na faca e vou fazer o mesmo movimento novamente. Colocou lá em cima, eu vou trazer três vezes, ao contrário, três vezes. Fiz esse trabalho com a pedra, o que eu vou fazer agora? Acabei de passar a faca na pedra, aonde que eu vou finalizar o meu corte? Na chairo. Colocou aqui da mesma maneira que a gente já tinha feito, perfeito, essa faca já está pronta pra gente poder utilizar. Então vamos lá, a faca não está dando fio na chairo, você passa na pedra, depois volta na chairo e vai fazendo esse processo até a sua faca estiver afiada. Faca afiada pronta pra trabalhar, agora eu vou ensinar a vocês qual é o posicionamento correto de segurar a faca pra não cortar os dedos. Vamos lá? Pessoal, o primeiro passo é como segurar a faca. Você vai posicionar a faca em cima dos dedos aqui, você vai fechar a mão mantendo o polegar de um lado e os outros dedos do outro lado, segurando a faca com firmeza mesmo. A outra mão, você vai posicionar os seus dedos dobrados pra dentro, lembrando que a pontinha dos dedos tem que ficar dobrada pra cima. a faca vai ficar apoiada aqui e ela não vai pegar as pontas dos seus dedos porque elas vão estar dobradas pra dentro. Então, faca tá afiada, posicionamento da mão está correto, a ponta dos dedos dobrados pra dentro, você vai segurar. Vou pegar aqui um pedacinho do talo de salsão, ó, pra vocês verem o posicionamento, ó. Colocou os dedinhos dobrados pra dentro, tem que tomar cuidado com o dedão que normalmente ele fica lá atrás, você vai acabar pegando ele com a faca. Então, dobrou aqui, você vai dobrar os dedões pra dentro também, faca apoiada, você vai trabalhar com a faca deslizando, ó, sobre os dedos. Pessoal, e tem pessoas que tem medo da faca afiada, mas na verdade é a faca afiada e o posicionamento correto dos dedos que vai evitar você de cortar a sua mão. pessoal, então tá aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, aprendemos a respeito das facas, aprendemos a respeito de como manter o fio das nossas facas. Se você gostou do nosso conteúdo, vai estar sempre tendo vídeos novos pra vocês aqui. Quem gostou, dá o like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês receberem todas as novidades. Grande beijo e até a próxima! Tchau!